Então, para se responder o item 1 desta pergunta, é necessário que você saiba que o comprimento de onda aumenta dos raios X, entre eles o raio γ, de menor comprimento de onda, para as ondas longas de rádio, passando pelo espectro visível, que é do violeta ao vermelho. Então, observe, se você sabe que o comprimento de onda aumenta dos raios γ para as ondas longas de rádio, você também sabe que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. A frequência, portanto, maior ocorre para os raios γ em relação às ondas longas de rádio. Portanto, certamente, os raios X possuem frequência maior do que a do espectro visível. Afirmativa verdadeira Na próxima afirmação, se diz que as micro-ondas são ondas que se propagam com o ar com velocidade maior que as ondas de rádio. Bem, isso não é fato. Todas as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo com velocidade de 3 às 10 oitavas metros por segundo. Considerando que no vácuo e no ar a velocidade das ondas sejam as mesmas, e são aproximadamente, as velocidades das ondas chamadas de micro-ondas e das ondas de rádio são iguais através do ar. Portanto, afirmativa falsa. Na afirmação 3, fala-se que o campo elétrico e o campo magnético da radiação infravermelha vibra paralelamente à direção de propagação da radiação. Isso não é verdade, já que nós temos que as ondas eletromagnéticas têm campo elétrico e campo magnético perpendiculares. Sua vibração é perpendicular à direção de propagação da radiação. Portanto, afirmativa falsa. Então, temos com a alternativa correta a alternativa E.